Nesta noite, vou voltar para o Evangelho de Lucas capítulo 20 e versículo 9. Lucas capítulo 20 e versículo 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Iremos estudar esta noite as dificuldades ou obstruções em encontrar o Senhor. Esta parábola está registrada em três Evangelhos. Foi ensinada durante a última semana da vida do Senhor Jesus Cristo na Terra. Ele tinha acabado de expulsar os cambistas, o gado, os animais, os comerciantes do templo que estavam usando o templo para o comércio. Ele estava ensinando e entre as coisas que ele ensinou estava o Evangelho, de acordo com o registro de Lucas. Agora, os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus ficaram furiosos e queriam matá-lo. Mas não podiam prendê-lo abertamente, porque está claro que ele era muito querido pelas multidões. Não surpreendentemente, depois de três anos de milagres compassivos, onde milhares de pessoas foram curadas, pessoas com todos os tipos de doenças, todos os tipos de enfermidades, deformidades terríveis, até mesmo ressuscitados dentre os mortos. E não é de admirar que as pessoas naquele momento fossem inconstantes em suas perspectivas, mas todas estavam atrás dele. Então, os planos teriam que ser feitos para que Cristo fosse preso à noite. Claro, ele estava disposto a ser preso e entregue a tais juízos injustos e depois crucificado e morto. Era o seu propósito, era o plano e o propósito de Deus. Como tenho certeza que vocês sabem, que ele viria a fim de consumar um sacrifício substitutivo de si mesmo, pelos pecados de todos os que seriam perdoados. Vocês sabem que Deus, em sua santidade, não pode ignorar o pecado. E ainda assim, Deus deseja mostrar o seu amor sobre milhões e milhões de pessoas, perdoá-las e salvá-las. E como ele poderia fazer isso com o pecado e a culpa? Uma vez que ignorar o pecado seria contrário ao seu caráter santo. Sua ira é contra isso. E para o Deus Todo-Poderoso, a única solução para isso está em Cristo. A segunda pessoa da divindade triuna, igualmente Deus, igualmente divino. Vir a este mundo, o mundo que ele criou, e tomar sobre si personalidade e carne humana, e ser o nosso representante, o nosso substituto. Ir à cruz do Calvário, Invocar seu Pai para derramar o castigo eterno pelo pecado horrivelmente comprimido sobre ele. E ele o carregou por todos os que deseja salvar, todos os que ele transformaria ao longo dos séculos, e levaria a conhecer a si mesmo, e finalmente levará à glória celestial. Ora, ele estava pronto para ir. É claro que os principais sacerdotes não sabiam disso, e perceberam que se o prendesse, esse seria o plano. Eles o executariam à noite. Seria oculto. E talvez, se ele fosse visto, humilhado, espancado, e preso, como um fugitivo, como um criminoso. Bem, então talvez a maré mudaria, e as pessoas perderiam o profundo respeito e admiração por ele. Assim, aceitariam o inevitável. Os principais sacerdotes e os escribas clamariam por sua morte. Bem, esse é o pano de fundo da parábola. E então, ele conta essa parábola principalmente para eles, para os principais sacerdotes, os fariseus, os escribas, o conselho do sinédrio dos judeus. Ele conta para eles. Aqui está o versículo 9. Certo homem, descrito posteriormente como o dono da vinha, plantou uma vinha. É de sua própria criação. Ele plantou isso. Ele concedeu. Vocês podem imaginar o cuidado especial sobre ela. E com o passar do tempo, ele decide arrendá-la a arrendatários, lavradores em nossa versão da Bíblia, vinhateiro em outras versões. Realmente é a mesma coisa. E ausentou-se do país por prazo considerável. Esse é o pano de fundo da parábola. Como pretendo mostrar, ela nos descreve. É uma ótima imagem, embora principalmente descreva os principais judeus. O principal clero da igreja judaica na época. Versículo 10. No devido tempo, o Senhor, o dono, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Ora, o produto, pelo menos o aluguel, a parte que cabia ao dono. Suponho que havia uma estação do ano em que isso era feito, ou a cada dois anos, ou o que quer que seja. E naquela época, ele mandou cobrar. Os lavradores, porém, o espancaram, aquele servo, o despacharam vazio. O que eles tinham em mente? Bem, ele está em um país distante, há um longo tempo, e ele não tem a intenção de voltar tão cedo. Assim, eles pensaram consigo mesmos, ou o que parece, ele não está nem aí para nós. Podemos ficar com esses rendimentos e com esta vinha inteiramente. Ele não está nem aí. Ele está longe e não toma uma atitude. Ele não está preocupado conosco dessa forma. E eles apostaram nisso. Porque a distância e sua ausência os fizeram perder a realidade, o senso do real. E eles sentiram que ele mal existe. Eles foram capazes de esquecê-lo, dispensá-lo e descartá-lo. E versículo 11, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram. Eles já estavam endurecidos sobre isso. E depois de o trajarem, o humilharam. Atrevo-me a dizer que talvez eles pensaram se o dono ficar sabendo disso, como sem dúvida irá, se o servo conseguir dizer que fizemos isso e aquilo com ele, então ele vai se assustar e não enviará mais ninguém com medo desse tipo de tratamento. Mandou ainda, versículo 12, mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferir e expulsaram. Na verdade, esse não foi o último, porque o evangelho de Mateus disse que ainda havia outro e implica ainda mais um, depois disso. E todos os servos recebem o mesmo tratamento. São abusados, feridos, expulsos e mandados embora de mãos vazias. Então, o dono da vinha diz, que farei? Versículo 13, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Sim, se você enviar o seu filho e meu filho amado é o único filho do dono da vinha. Se você enviar o filho, é como se você mesmo fosse. Agora, é um familiar e você pensaria que eles diriam, bem, este é notável. nós expulsamos os servos e ele veio pessoalmente ou na pessoa de seu filho. Então, obviamente, ele não vai nos punir pelo que fizemos. Ele não está enviando uma força contra nós. Ele não está exercendo a lei sobre nós. É como se ele próprio estivesse vindo. Temos que nos recompor. temos que nos preparar para nos curvar diante dele e pedir desculpas e nos arrepender disso. Talvez haja algum acordo para nós, apesar do nosso mau comportamento. É assim que eles deveriam ter pensado. Se agora veio um familiar, se agora o filho foi enviado. Mas não. Versículo 14, Vendo-o, porém, os lavradores, arrasoavam entre si. Foi uma decisão do grupo. Você se pergunta se algum deles, confrontado com a vinda do familiar, pode simplesmente desmoronar e dizer não devíamos ter feito isso. Mas você sabe que é uma tendência dos seres humanos. Você entra em um grupo e fica valentão. então eles arrasoaram entre si e chegaram à conclusão dizendo podemos passar por isso. Podemos encarar esse dono. Este é o herdeiro. Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Finalmente, aquele dono distante e ausente desistirá. Que aposta. Isso é o que eles decidiram. E isso se deve em parte a uma decisão do grupo. E lançando-o fora da vinha, o mataram. E o Senhor diz, sabe, quando os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus ouviram isso, eles sabiam que a parábola está falando contra eles. eles sabiam que estavam no elenco que são os lavradores e que Deus é quem partiu e confiou neles e enviou diversas influências para eles. Servos, os profetas antigos, os diversos mensageiros que Deus enviou e comissionou chamando a nação ao arrependimento a fim de se voltarem para ele e serví-lo. E eles abusaram deles, os ignoraram. E agora, Cristo está nos dizendo que ele é o filho. Ele veio e estamos prestes a executá-lo? Eles entenderam o que estava acontecendo na parábola. Como sabemos, ora, versículo 19, na metade do versículo, perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. eles viram, eles entenderam, eles viram o ponto. No entanto, voltarei a isso. Que lhes fará, pois, o dono da vinha virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Em outras palavras, enquanto eles entenderam, eles não aceitaram. entendemos o que você está dizendo, Jesus de Nazaré. Entendemos o que esta história significa e que é contra nós. Mas, é mentira. Não é verdade. Somos pessoas tremendas e estamos fazendo a vontade de Deus. Em sua maldade, eles eram tão fanáticos e tão hipócritas que não permitiriam que tal não aconteça, que nada disso acontecesse e eles rejeitaram a mensagem. Ora, era tanto para eles, a parábola era contra eles. Também é sobre nós. O tempo todo, respondemos a isso da mesma maneira. Recebemos coisas maravilhosas do Senhor neste mundo. Oramos neste sentido antes. Recebemos nossas vidas. A vida vem dele. Vida consciente. Você tem uma memória tremenda? Esse é o seu dom especial. Você é brilhante em TI, matemática e tudo isso? Isso é um dom de Deus. Nem todos podem ter esse dom específico. Você é perspicaz nos negócios, o que é em comum? Esse é um dom especial dado a você pelo Deus Todo-Poderoso. Você é bom com as letras e a literatura? Você tem jeito para isso? Você é poético? Criativo? Artístico? Qual é o seu dom? Você provavelmente tem todo um grupo de dons que são especiais para você. Não, esse sou eu, você diz e fica orgulhoso. Ah, esse sou eu, veja o que posso fazer. Você nunca deve pensar assim. Devemos louvor e graças a Deus. Isso me é dado. Essa é a minha porção. É tudo de Deus. E em vez de agradecê-lo, e em vez de adorá-lo, e em vez de buscá-lo, e em vez de se arrepender do seu pecado e pedir o seu perdão e entregar-lhe sua vida e viver para aprender com ele, amá-lo e prová-lo, você o rejeita. E você diz, ele não está aqui, eu não vou tê-lo. Eu nem quero crer nele. Eu quero me expressar e fazer o que eu quero fazer, viver como eu quero viver, ter o que eu quero ter. eu não quero interferência, quero a minha liberdade moral para decidir os meus próprios valores e os meus próprios padrões. Quero determinar por mim mesmo e fazer tudo exatamente como eu quero. Bem, Deus envia diversas influências de mensageiros para a sua vida. Talvez, às vezes, você fique deprimido, às vezes, atinge o fundo do poço e você se pergunta para que serve esta vida. Eu entendi aonde está indo, quem sou eu e qual é o objetivo da vida. Talvez seja um raio da influência, do aviso e do convite do Deus Todo-Poderoso. E você dá de ombros, mata e ignora. eles decidiram matar os mensageiros e até matar o filho. E nós podemos fazer o mesmo. Como eles arrazoamos com outros, eles arrazoavam entre si, todos os arrendatários se reuniram e eles se encorajaram e incitaram uns aos outros. vamos nos livrar desse filho. E é isso que fazemos, dizemos a nós mesmos, tenho que me livrar dos pensamentos de Deus, devo me livrar de Deus, preciso me livrar da consciência, devo me livrar da ideia que me incomoda de vez em quando de que devo a Ele e que eu preciso dEle. então você se reúne com outras pessoas e qualquer item de literatura ou qualquer influência que você receba, que você ouça, que desacredita a Deus, que contesta a sua existência, que sugere que tudo pode ter surgido por processos naturais e que não há nenhum Deus a considerar e para se preocupar com você. Entendam isso, assim como essas pessoas, os arrendatários se reuniram e em comum acordo do grupo rejeitaram o filho. E é isso que fazemos. Amparamos-nos e buscamos ajuda dos outros, dos ateus, de todos os tipos de fontes para que possamos nos livrar de Deus. Como você se livra de Deus? Isso é impossível, amigos. Que aposta livrar-se de Deus? Você pode ignorar o sol? e a lua no céu? Claro que não. Você pode se livrar dessas coisas poderosas? Como você pode se livrar de Deus? Muitas pessoas tentaram se livrar de Cristo. Ora, ali os principais sacerdotes o entregaram à autoridade romana. Eles o mataram. Ele permitiu que isso acontecesse exatamente com o propósito que já descrevi. E o que aconteceu? Ele ressuscitou dos mortos. Ao longo desta história, medidas desesperadas foram tomadas para se livrarem de Deus. Os líderes judeus tentaram se livrar de Cristo e da igreja, a jovem igreja. Eles falharam completamente. Foram eles que caíram em 70 depois de Cristo com a destruição de Jerusalém e a igreja de Cristo provou ser indestrutível. Os romanos tentaram se livrar da igreja de Cristo. No final, eles se ajoelharam e sucumbiram a ela e fizeram dela sua religião oficial. Também não tenho certeza se isso foi bom, mas foi o que aconteceu. Todo o poder da autoridade romana foi colocado em perseguição contra a jovem igreja. e eles falharam em matar Cristo e sua mensagem. E assim tem sido ao longo do tempo. Não posso perder tempo com isso. Você vem até o fim dos tempos relativamente modernos. Tem a grande cruzada do comunismo para se livrar de Cristo. O grande experimento social na antiga União Soviética. Ora, Cristo ainda está lá e aqui. E isso passou. E é assim. Na cruz de Cristo eu glorifico, disse alguém, elevando-me sobre os destroços do tempo. E isso é verdade. Você não pode se livrar de Cristo. Um dia terá que encará-lo. Ao chegar ao fim da jornada da vida, sua alma é convocada à presença dele e você tem que prestar contas da vida vivida. Eu o busquei eu fui até ele para pedir perdão eu fui dele pelo resto da vida eu o estudei eu o adorei obedeci o servi o amei ou o rejeitei e o matei por assim dizer em minha mente. O que eu fiz você terá que prestar conta? Você terá que prestar conta. Fico impressionado com as palavras do antigo poeta e jornalista James James Montgomery A flecha que me derrubará foi disparada do arco infalível da morte no instante da minha respiração e a cada momento que prossigo ela me persegue com uma velocidade incessante eu me viro e ela me encontra a morte deu tal instinto a essa flecha ela eternamente aponta em meu coração e assim acontecerá eu virarei e ela me encontrará virá para mim de encontro costuma-se dizer que ninguém marca mas todos cumprem o encontro com a morte e o momento em que eu estiver diante de Deus para prestar contas será uma coisa trágica e terrível ter passado a vida levando Cristo à morte e até mesmo a pessoa exteriormente mais gentil que pensaria ser gentil e mansa talvez por dentro está matando Cristo queridos amigos não sejam tão tolos não se envolvam em uma aposta tão imprudente Deus está aí Cristo é verdadeiro não ignore o amor redentor o preço incrível que ele pagou para salvar almas a bondade amorosa do Senhor isso está muito além da expressão de qualquer poder humano colocá-lo para fora de sua vida e matá-lo isso é trágico que desperdício da sua vida e de todas as influências que você já teve está tudo aqui enviarei o meu filho amado talvez o respeitem será que você o viu na medida em que essas coisas lhe foram contadas você conhece Cristo você sabe o que ele fez você conhece a salvação você conhece a mensagem de Deus mas tragicamente este é o herdeiro matêmulo para que a herança venha a ser nossa ora Deus pode parecer muito distante porque ele é invisível não podemos vê-lo com olhos físicos não deixe que isso permita que você caia na irrealidade ele não está aqui não tenho que prestar contas a ele ele não possui padrões eu não quebrei a sua lei eu não pequei contra ele não deixe que isso leve a irrealidade ele virá exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros mas Jesus fitando-os disse que quer dizer pois o que está escrito a pedra que os construtores rejeitaram esta veio a ser a principal pedra angular queridos amigos não coloquem o tempo na frente da eternidade não coloquem este mundo material na frente das coisas espirituais isso tudo é tão fútil não façam isso nem tentem se livrar do Deus Todo-Poderoso não se envolva com pessoas que são contra Deus eles arrazoavam entre si e edificaram um ao outro no antagonismo contra o dono da vinha não se envolva com pessoas que são contra Deus que o expulsaram de suas vidas nem os deixe ganhar território e alimentar o seu cinismo e antagonismo isso é tolice busque por si mesmo não deixe que o orgulho o impeça de buscar o Senhor tudo o que você está dizendo é vou ter que me arrepender vou ter que me humilhar diante de Deus vou ter que dizer a ele que sou um pecador perdido e preciso de um substituto para tomar o meu castigo a fim de que eu possa ser liberto renovado e reconstruído vou ter que reconhecer que estou tão mal que preciso de uma nova vida e um novo começo eu não estou tendo isso meu orgulho não me deixa aceitar isso que tragédia quando o orgulho interrompe a nossa busca por Deus não deixe isso acontecer e aconteça o que acontecer não retorne para a superficialidade muitas pessoas o fazem tornam-se leves como uma pluma não pensam em coisas profundas ou espirituais ficam perfeitamente satisfeitas em serem impulsionadas na vida pelo mais leve dos entretenimentos pelas coisas mais inúteis e banais não querem pensar ou se aprofundar ou ter qualquer raiz na vida são pessoas triviais ou se fazem assim pessoas superficiais essa é uma maneira confortável de fugir do meu relacionamento com Deus e do meu dever para com Ele não seja materialista não seja trivial não seja tolo não concorde e dê as mãos aos cínicos e ateus a fim de ajudá-los a se livrarem de Deus busque-o queridos amigos é disso que trata esta parábola é uma visão dos líderes judeus naquela época e é uma visão de nós e tem algumas palavras positivas bem no final a pedra que os construtores rejeitaram Cristo foi rejeitado e crucificado esta veio a ser a principal pedra angular a pedra angular o padrão para um edifício padrão para sua vida o padrão para o reino celestial eterno Cristo é tudo oh queridos amigos abram suas bíblias leiam o novo testamento leiam sobre Cristo leiam sobre seu poder sua compaixão seu amor e sua sabedoria leiam sobre suas obras leiam sobre o calvário sua ida para a cruz e o que ele sofreu para estabelecer a nossa liberdade ora a pessoa de Cristo ele era Deus obviamente mas também era homem veja-o como um homem se puder nunca houve na história do mundo alguém como ele alguém digno de servir e conhecer como Cristo o rei dos reis e o senhor dos senhores o quanto precisamos dele não sejam os retratados desta parábola venham a ele busquem-no ao encerrar conto sobre uma senhora de quem ouvi falar talvez 35 40 anos atrás quando eu estava pregando na Califórnia e fui apresentado a essa senhora que havia se convertido há alguns anos mas ela estava em sua antes de sua conversão ela morava em um lugar muito bonito pelo que me disseram e era distante de Los Angeles em uma cordilheira em uma vila extremamente bonita apenas para os muito ricos e abastados e ela tinha algo que era o seu Deus em sua vida ela tinha uma coleção de porcelanas Wedgehold incrível e conhecíamos aqui nesta igreja anos atrás quando ele era vivo um homem que era um especialista nessas coisas ele conhecia essa senhora ele tinha negócios com ela e ao longo dos anos ela montou a coleção mais valiosa de Wedgehold quero dizer o verdadeiro e antigo Wedgehold não as peças que custam 100 200 libras mas 200 mil libras e assim por diante as etruscas de aparência marrom as realmente valiosas queridos era nisso que elas estavam e ela admirava essa coleção quase que diariamente ela me disse isso era o Deus dela ela tinha cristãos em sua família e eles diziam para sua tia você precisa confiar em Cristo e abandonar tudo você não pode fazer disso seu Deus isso não é eterno e ela os ignorou e riu deles e então alguns de vocês podem imaginar o que está por vir isso foi em Los Angeles na Califórnia naquela região houve um grande tremor de terra um pequeno terremoto isso foi no final dos anos 70 ela estava olhando sua coleção nas prateleiras de segurança e todas as suas porcelanas se desfizeram em pó ela se sentou e chorou por horas então ela se levantou era domingo e ela foi à igreja de sua família e começou a buscar o Senhor pela misericórdia de Deus ela teve o seu ídolo material quebrado e ela se voltou para ele e o encontrou não tenha nenhum ídolo que o afaste de Deus tudo isso é um obstáculo para a segurança eterna venha encontrá-lo agora conhecê-lo e tê-lo é ter vida e bênçãos maravilhosas de Deus volte-se para ele arrependa-se diante dele não o mate em sua mente isso é trágico você precisa dele como amigo vamos orar nosso amoroso Pai Celestial olhe para todos nós e nos abençoe ó Senhor seja qual for a hesitação seja qual for a razão de nos afastarmos de ti nosso Criador nosso Deus ó Senhor leve embora movem nossos corações e nos conduza ao verdadeiro arrependimento arrependimento sincero a Cristo nosso Salvador Senhor abençoe esta noite transforme e salve lide graciosamente conosco pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Redentor Amém